Silvano Salles, 14, apaixonado, contatos para show 71-3377-0778 Na minha vida, eu quero só você Eu não consigo viver sem você Meu grande amor, na minha vida Eu quero só você Eu não consigo viver sem você Meu amor, nasci pra te amar Por favor, não vou decepcionar Meu amor, ainda é meu Seu amor, ainda é meu Se não voltar Sei que não vou suportar Se não voltar Eu não vou aguentar Só de amor Não me deixe Alô, Feira de Santana Tô chegando É lançamento, é lançamento Se não voltar Na minha vida